Se a Santíssima Virgem é a Rainha dos Apóstolos, se sua vocação de apóstolo do Senhor e seus êxitos no apostolado dependem dela. Se Deus quer que a influência de Maria se manifeste, sobretudo na hora presente, está claro que para dar a vida que você tem de apóstolo uma verdadeira e permanente eficácia, você deve colocar-se inteiramente sob a dependência da Santíssima Virgem. Sempre com ela, tudo com ela, nada sem ela. Minutos de Maria é um oferecimento dos supermercados mundial. Dezoito horas, segunda-feira. Sou Padre Marcel Rossi, convidando a família Tupi a orar comigo, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite, da Rádio Tupi. Boa noite.